Boa tarde, pessoal. Meu nome é Aline, sou professora de Biologia. Estarei hoje mediando a aula de Química com vocês, juntamente com a professora Simone. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Aline. Obrigada por você ter vindo, aceitado o desafio de trabalhar conosco. Muito obrigada. Pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar a continuidade de nossas propriedades físicas da matéria, né? Então, para isso, nós vamos ver qual a habilidade que nós vamos desenvolver nessa aula, ok? Vamos lá. Nós vamos realizar cálculos, estimativas, interpretar dados de solubilidade e densidade, assim como temperatura de fusão e ebulição, para identificar e diferenciar substâncias e misturas. Avaliar e escolher métodos de separação de substâncias, filtração, destilação, decantação e outros, com base nas propriedades dos materiais. Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. E expressar e partilhar informações, sentimentos, ideias, experiências e produzir sentidos, o que leva ao entendimento mútuo. E com isso, nós vamos fazer alguns combinados para essa aula, né? Vou pedir para vocês anotarem as dúvidas que vocês tiverem ao longo da aula, mas para isso tem que realizar todas as atividades que nós vamos propor aqui, tá ok? Que vocês participem de forma ativa na aula e aproveitem esse momento. Que qualquer coisa também, o professor da sua sala, da sua escola, ele pode aproveitar também esse momento e também aprofundar um pouco mais com vocês nas próximas aulas, ok? Para isso, vamos retomar um pouquinho o que nós vimos na aula passada. O que nós vimos na aula passada? Nós vimos alguns estados físicos da matéria, né? Que nós temos lá, que ela pode ser sólido, líquido ou gasoso. Nós temos as propriedades específicas da matéria, que nós trabalhamos na aula passada, foi ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Também vimos o ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Nós trabalhamos com substância pura, que no caso nós trabalhamos com água destilada, e com mistura de substância, que foi a água e o sal. E nós vimos também que na aula passada, como nós poderíamos identificar duas substâncias num frasco fechado, né? Ambas eram incolor. Até lembro que a professora que estava comigo, a Alessandra e alguns alunos falaram que eu ia identificar pelo cheiro, porque em um frasco eu tinha água e no outro eu tinha álcool. Só que a ideia aqui não é você sentir o cheiro dos frascos para poder identificar. Esse não é um método viável. Por quê? Porque posso ter algum componente dentro daquele frasco que pode ser grave à sua saúde. Então, por isso que a gente não utiliza o cheiro como identificador de substância. No caso, eu tenho dois frascos com a mesma coloração. Então, a gente acaba não utilizando o sentir o cheiro para poder identificar a substância. Tá bem, pessoal? Só que ficou algumas dúvidas na aula passada, só para a gente poder não deixar bem claro que o cheiro não é uma das propriedades que a gente vai acabar identificando. Beleza? Agora, eu queria que vocês respondessem para mim no chat o que você sabe sobre solubilidade e densidade. Eu vou dar para vocês um minutinho para você responder no chat o que vocês sabem, ou conhecem, ou lembram o que é solubilidade e o que é densidade. Um minutinho para vocês pensarem. Vamos lá? Um minutinho para vocês. Um minutinho para vocês. se diluir em um líquido. A Tayane diz que densidade é igual a peso. A Natália, ela diz que solubilidade é o quão solúvel o elemento é. E a Sofia, um, dissolve na água, dois, peso. Então, ela quer dizer que a solubilidade é a capacidade de dissolver na água e que densidade é peso. Eu acho que eles estão com alguns equívocos aqui, né, professora? É, digamos que eles estão no caminho certo, né? Mas aí não tem os quilômetros pela frente. Para isso, eu vou pedir para vocês observarem um vídeo que eu vou passar para vocês. Mas para isso, eu vou ler o que nós utilizamos nesse vídeo, tá ok? Qual foram os materiais, dos reagentes utilizados. Nesse experimento, nós vamos usar óleo de cozinha, água, álcool, corante de alimentos, bolinha de gude, clips de papel, pedacinho de cera de vela, pote transparente. E o que foi feito nesse experimento? Foi adicionado água no corante de água, colocou a água em um pote, adicionou óleo cuidadosamente sobre a água, foi feito o mesmo com álcool. Na sequência, adicionou sólidos, que são as bolinhas de gude, o clips, a cera de vela. E eu vou pedir para vocês observarem cuidadosamente nesse experimento, nós vamos usar alguns dados que nós vamos tirar de lá para responder algumas questões, tá ok? Por favor, vocês podem colocar o vídeo. Olá pessoal, para esse experimento, nós vamos usar uma proveta. A gente tem aqui uma quantidade de álcool, água, óleo de cozinha, temos também corante amarelo e azul, corante de alimento, um pouquinho de parafina, que é a cera da vela, né? Algumas bolinhas de gude, eu tenho dois brinquedinhos de plástico e clips de papel. Esse experimento, ele se chama Cada Um Na Sua, e a gente vai observar porque ele tem esse nome. Então, primeiro eu vou colocar corante na água e no álcool para diferenciar eles. Eu vou colocar um pouquinho de corante azul na água e agitar. Só um pouquinho, já dá um repito bacana. Então, um pouquinho de corante azul na água. No álcool, eu vou colocar um pouquinho do corante amarelo. Só que o que vai acontecer aqui? Esse corante amarelo aí vai deixar o álcool muito parecido com o óleo. E como a gente quer diferenciar, então a gente vai fazer uma mistura de cores aqui. Eu vou colocar um pouco do corante amarelo, embora ele seja laranja, mas ele é amarelo. Então, eu vou colocar um pouquinho do corante amarelo. E vou colocar também uma pitadinha do corante azul. Para ajudar a diferenciar. Um pouquinho do corante azul. Esse já está melhor um pouquinho, fica amarelo, né? Um pouquinho do corante azul. Um verde bonito, hein? Então, a gente tem agora aqui o nosso álcool, que ele está verde. A água azul e o óleo de cozinha amarelo. Eu vou adicionar primeiro a água na minha proveita. Então, eu vou lá e adiciono a água. Então, aqui eu tenho o álcool. Agora, eu vou adicionar na minha proveita o óleo de cozinha. Eu vou adicionar o óleo de cozinha com um pouco mais de cuidado. Porque a ideia é que eles fiquem cada um na sua, né? Então, eu adiciono o meu óleo de cozinha. Então, agora eu tenho o sistema formado. Por água. E óleo. O próximo que eu vou adicionar agora é o álcool. Então, eu vou adicionar o meu álcool também. Tentando ter cuidado. Tentando ter cuidado. Tentando ter cuidado. Tentando ter cuidado. Pessoal, de perto a gente pode observar que a bolinha, o clips, eles estão ali na parte de baixo. O sapinho também ficou na parte de baixo. Que é a parte azul, onde está a água, né? A nossa parafina... A nossa parafina... Tá em cima? A bolinha tá na superfície do álcool. O desafio é descobrir por que cada um com um bom lugar. Legal experimento, né, pessoal? É, respondendo algumas perguntas que colocaram aqui o pessoal, que nem, por exemplo, o Miguel perguntou o que é proveta. Aproveita, é o frasco, onde a professora foi adicionando os líquidos e depois os objetos. E o Gabriel pediu para colocar a primeira foto para ele tirar a pente. Não se preocupa, Gabriel. Essa aula fica gravada. Você pode depois pegar ela na íntegra no YouTube, tá ok? Então, pessoal, observaram a experimento, né? Agora eu quero que vocês respondam algumas perguntas, né? Por que as camadas se formam? E por que a cera ficou entre o óleo e o álcool? Vou dar para vocês dois minutinhos para vocês responderem essas duas questõezinhas para a gente no chat. Vamos lá? E por que a cera ficou entre as camadas? E por que a cera ficou entre as camadas? E por que a cera ficou entre as camadas? E por que a cera ficou entre as camadas? Olá, pessoal. As respostas de vocês estão interessantes, viu, professora? O Júlio César respondeu por causa da densidade. A Rebeca, ela colocou que as substâncias possuem diferentes densidades e pesos diferentes. A Lari, Lari, não se mistura com óleo. E o Aja, o Ahá, desculpa, que cada um tem a sua devida densidade. Então, a sua maioria responderam que está relacionado com a densidade. Ah, legal. Isso mesmo, pessoal. A densidade está envolvida aí nesse experimento, né? Porque eu coloquei três tipos de soluções diferentes, né? A água, o óleo e o álcool, né? Vocês viram as três fases, então cada um tem uma densidade diferente. Quem tem a maior densidade, no nosso caso, é a água, né? Quem está intermediário, é o óleo. E o mais leve de todos, né? Que é menos denso, no caso, é o álcool, né? Vamos ver aqui, então, a definição de densidade. Densidade é a propriedade da matéria e relaciona a massa da substância. Explica o fato da rolha boiar e da bolinha de gude, no caso, afundar. Nós temos aqui uma formulinha que a gente utiliza para calcular a densidade. A densidade é calculada pela massa sobre o volume que esse objeto ocupa. E nós vimos lá no experimento da professora, que o nosso caso, o sapinho e o cavalo, ela coloca que eles são de plástico. Mas são de tipos de plástico diferentes, né? Porque o sapinho que aconteceu, ele foi para o fundo da proveta, enquanto o cavalo ficou em cima, bem em cima na parte do álcool. Então, quer dizer que o material de plástico que é feito o sapo, ele é mais denso do que do cavalo. Por isso que o sapinho desceu e o cavalo ficou em cima, né? Porque é de plástico e ambos têm o mesmo peso. Material aí, né? E na sequência, aqui eu coloquei para vocês, né? Que a densidade, ela serve para utilizar um tipo de separação de material, que é, por exemplo, a decantação. A decantação, ela é feita tanto no tratamento de água, como separar o ferro da escória. Como que ela é feita no tratamento de água? Quando a água chega no reservatório, ela chega com todas as impurezas. E é adicionado um produto químico que faz o quê? Que agrega essas impurezas, que faz uma floculação, né? Faz formar flóculos e esse flóculos, ele tem um peso, né? Ele acaba sendo mais denso que a água e ele acaba sendo depositado nesse tanque. E quando é exposto no tanque, é o excesso. Menos impura e para frente e a sujeira ficar no fundo do tanque. E para a separação desse ferro de escória, como que é feito? A separação, ela é feita o quê? Quando ela separa o ferro gusa, né? Da escória. O que é o ferro gusa? É o ferro que contém uma porcentagem de carbono, que ele se torna viável para as ligas metálicas. E essa escória são as impurezas, que quando ela é agregada, ela é mais leve, ela acaba ficando sobrenadente e a gente consegue tirar, ficando somente o ferro gusa. Isso que é o modo de separação do ferro ou da escória, né? Nas sequências, vamos ter aqui também que é a solubilidade que nós falamos, né? O que é a solubilidade? Muitos aqui falaram que tem a ver com a capacidade de um dissolver no outro. E é isso mesmo, né? Mas vamos ver a definição certinha aqui. A solubilidade é a capacidade de uma substância, né? No nosso caso, chamamos de soluto. Tem em dissolver em um tipo de líquido. Não apenas em um líquido, tá? Pode também em um sólido. Mas no nosso caso aqui vai ser um líquido. Que se chama... Está relacionado a quem? A uma solução que compõe de soluto e de solvente. E cada componente, ele tem a sua solubilidade conforme a temperatura e a pressão. Então, cada substância, cada solução, né? Quando eu tenho um soluto dissolvido em um solvente, essa solução, ela vai ter um ponto de solubilidade que vai ser influenciado pela temperatura e pela pressão. Que nem o óleo, por exemplo, ele não é solúvel em água. E o corante que a professora utilizou para diferenciar o álcool do óleo, ele acabou sendo solúvel em água. E como que a gente faz esse tipo de solubilidade? A gente usa um processo de separação chamado filtração, por exemplo. Quando você vai fazer café na sua casa, você pega o pote de café, dissolve em água, depois você passa por um filtro fazendo a filtração. E também tem a produção do etanol. O etanol, ele é produzido... É hidrat... Hidro, sem água. O que eu faço? Eu adiciono o cal virgem. Esse cal, ele vai agregar água desse álcool, né? E vai precipitar, porque ele é insolúvel. E com essa precipitação, eu consigo fazer a filtração, tirando o álcool anidro e ficando a água agregada ao cal virgem. É um tipo de separação de mistura. Agora, eu vou pedir para vocês, né? A gente vai resolver esse exercício, né? Essa questão. Então, vamos ler ele junto. Exercício tem lá. Tem-se uma solução contendo 20 gramas de sal de cozinha e 50 gramas... Desculpa, 50 ml de água à temperatura de 25 graus Celsius. Aí, eu tenho aqui uma tabeliê no meu lado esquerdo, que está a temperatura em graus Celsius em função da solubilidade do sal de cozinha. Então, conforme eu aumento a temperatura, o que acontece? Aqui... Eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Então, a 0 graus Celsius, eu consigo dissolver 35,7 gramas do meu sal de cozinha em 100 gramas de água. E assim, até chegar a 100 graus Celsius. Aí, ele pede. Se você pegar 20 gramas desse sal e dissolver em 50 ml de água a uma temperatura de 25 graus Celsius, essa solução vai ser homogênea ou heterogênea? Então, eu vou dar para vocês aí dois minutinhos para vocês responderem essa questão. Então, eu vou dar para vocês aí dois minutos. E aí, ele vai me encercar a bomba saída de cozinha. Aí, ele vai me encercar a bomba saída de cozinha. E aí, ele vai me encercar o botão saída de cozinha. Então, eu vou dar para vocês aí uno peut. Tchau, tchau Tchau Oi pessoal, nós tivemos algumas respostas aqui. O pessoal está confundindo um pouquinho ainda, viu? Eu tive aqui algumas respostas A, que essa solução será homogênea, e tive também algumas respostas B, que essa solução será heterogênea. E aí professor, qual a resposta correta? Então, vamos lá pessoal, vamos olhar um pouquinho o quadro novamente, por gentileza. Se vocês olharem lá, a 25 graus Celsius, a 25 graus Celsius, eu consigo ter 36 gramas dissolvido em 100 gramas de água. Ou se eu tiver 100 gramas, eu vou ter uma solução homogênea. Se eu passar desse valor, vai acontecer, eu não vou conseguir dissolver a temperatura de 5 graus Celsius. Então, a resposta correta, o que acontece? Olha lá, a água e o sal. Então, em 100 gramas, eu tenho 36 gramas. Só que agora eu não quero 100 gramas de água, eu quero quanto? Eu quero 50 gramas. Lembrando que a relação massa-volume para a água é 1 para 1. Então, 1 ml de água corresponde a 1 grama de água. Por isso que eu coloquei 100 gramas de água ali, tá ok, pessoal? Então, é... Se eu dividir essa relação por 2, então, eu passo a ter 50 gramas, que foi o que aconteceu no meu problema, que ele solicitou, né, em 50 ml de água. Eu consigo dissolver 18, eu teria até 18 gramas, uma solução homogênea. Só que eu estou dissolvendo quanto? Estou dissolvendo 20 gramas de sal. Logo, a minha solução vai ser o quê? Heterogênea, letra B, professora. Nós vamos ter um precipitado, então, né? Sim, o que acontece? 2 gramas vai se precipitar, por isso que eu vou ter duas fases, né? Eu vou ter uma mistura heterogênea, são duas fases, fases diferentes. Eu vou ter aqui a solução em cima, é a solução homogênea. E embaixo, eu vou ter uma outra fase, que é o sal não dissolvido. Por isso que é a letra B, né, professora? Isso, perfeito. Agora, eu vou ter mais uma atividade para vocês. Continuando com a mesma tabelinha, agora a pergunta é... Qual a realidade pode ser observada nessa tabela? Um minutinho para vocês responderem. Um minutinho para vocês, eu vou ter mais uma atividade para vocês. Tchau! 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 A maioria dos alunos responderam que quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Ou a solubilidade aumenta com a elevação da temperatura. É, para essa atividade está correto, pessoal, perfeito. Quem respondeu essa relação, a solubilidade aumenta com a elevação da temperatura, perfeito, correto. Mas nem todos os sites têm esse perfil, então toma cuidado. Então, quando eu for analisar um gráfico, uma tabela, eu tenho que ler direitinho. Que todas as solubilidades irão aumentar com a elevação da temperatura, perfeito? Toma esse cuidado. Então, vamos lá. Mais uma atividade para vocês. Na mesma tabelinha, eu quero agora que vocês respondam para mim o quê? Podemos classificar, respectivamente, como soluto solvente, letra A, água e sal, ou B, sal e água? Um minuto para vocês responderem. Um minuto para vocês. 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 É, professora, a maioria respondeu que a letra B, o sal é o soluto e a água é o solvente. Tá, então a maioria acertou. Então, vamos achar aqui, vou voltar a definição de soluto e solvente para aqueles que tiveram ainda uma certa confusãozinha. O soluto é aquele que vai ser dissolvido pelo solvente. E o solvente é aquele que vai dissolver o soluto, tudo bem? Na grande maioria, eu teria o soluto em menor quantidade e o solvente em maior quantidade. Não é uma regra, não é uma regra, mas na grande maioria. Então, no meu caso aqui, o soluto é o sal que está sendo dissolvido pela água e a água é o meu solvente que vai dissolver o meu sal. O soluto é o soluto, o soluto é o soluto, soluto é o soluto, soluto é o soluto, soluto é o soluto e soluto é a água. Tudo bem? Vamos para uma próxima aqui, então a letra B é a correta. A próxima, o próximo exercício. Eu tenho três... A próxima, o próximo exercício.